Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Quero Te Contar, Bruna brinca e diz que passa mal com os fãs, vamos acompanhar o vídeo? Tô passando mal com vocês que não sei como descobriram o endereço da minha casa nova e me mandaram coisas, inclusive com mensagem, olha só Mas olha só, entregar ainda com a mensagem pra não esquecer a caixinha de perguntas Eu não tô bem Eu acho que isso aqui é um milkshake E não é só de sobremesa que esses meus grandes gostosos me presenteiam Também a lanche do Mac Olha esse jantar, olha esse jantar oferecido pelos grandes gostosos Agora é óbvio que eu tenho que falar pra vocês que eu nunca mesmo fui triste hoje Nunca mesmo E aí pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários Agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo